Olá, eu sou o Fox Xavier e este é o Resumo da Semana. A gente começa falando sobre a cerimônia que homenageou profissionais de beleza na segunda-feira. Nesta segunda-feira, a Câmara Municipal homenageou com moção de aplausos e louvor 150 mulheres empreendedoras que atuam na área da beleza. Segundo a vereadora Tânia Bastos, autora da iniciativa, essas profissionais trabalham não só a parte estética, mas também a autoestima das mulheres. Eu sou filha de uma cabeleireira. Eu nasci praticamente dentro de um salão de cabeleireiros. Todos os momentos que ela chegava em casa com umas compras na mão, foi porque ela conseguiu, junto à sua profissão, sustentar a sua família. Que, para mim, é motivo de muito orgulho ser filha de uma cabeleireira. E na terça-feira, vereadores reuniram com representantes da Prefeitura para discutir um projeto do Executivo, que pede autorização para um novo empréstimo à Caixa Econômica Federal. A previsão para o investimento é de R$ 787 milhões. Além da compra de novos ônibus, serão feitas ampliações, obras e reformas nas estações do BRT. A expectativa é que até abril do ano que vem, toda a requalificação do sistema BRT esteja concluída. Faz parte, assim, da teoria de finanças públicas, que investimentos que serão utilizados ao longo do tempo, também tem que ser pagos ao longo do tempo. Senão, nós iremos deixar de prestar serviços para a população agora, neste ano, para poder comprar ônibus que vão ser utilizados ao longo do tempo. Não adianta a gente achar que tudo custa barato, mas é preciso deixar claro que custos são esses e aonde a gente está sendo, serão aplicados. A Câmara Municipal já autorizou que a Prefeitura realizasse três empréstimos para investir, entre outras áreas, no sistema de transporte do BRT. Nós pedimos essa reunião para poder ter transparência e ter um diálogo junto ao Poder Executivo e foi esclarecido que os seis ônibus, com esse empréstimo que for aprovado, se for aprovado na Câmara, para adquirir os ônibus da Transoeste. Na sessão plenária de terça-feira, os vereadores analisaram vetos do Poder Executivo. Na sessão dessa terça-feira, o Parlamento derrubou três vetos do Poder Executivo a projetos de lei. Entre eles, o que prevê o programa Colorindo a Escola na Rede Pública Municipal de Ensino e o que permite a utilização por veículos particulares das faixas viárias exclusivas para ônibus para embarque e desembarque de pessoas idosas com deficiência ou dificuldade de locomoção. Agora é permitido ao idoso, à pessoa com deficiência, poder embarcar e desembarcar nas faixas reservadas para ônibus. Os vereadores também derrubaram o veto do Poder Executivo ao projeto de lei que torna obrigatório aceitar matrículas de alunos com espectro autista em todas as escolas públicas e privadas da cidade. Esse é um projeto muito simples, apenas divulgação de uma lei para garantir direitos das crianças com autismo. Esperamos que seja mais um projeto inclusivo. Ainda na terça-feira, representantes de torcidas organizadas participaram de uma reunião na Câmara do Rio para discutir o projeto que reserva espaço para pessoas com transtorno do espectro autista nos estádios e arenas esportivas. Durante a reunião, pais de pessoas com transtorno do espectro autista reforçaram as principais medidas para que elas possam se sentir mais confortáveis nos jogos de futebol nos estádios. A principal delas é a criação de uma sala sensorial. Com capacidade para até 50 pessoas, esses espaços deverão ter vidros que impeçam a entrada do som externo e abafadores de som. É direito deles e a gente vai lutar. Dentro do estádio de futebol são muitos estímulos sensoriais. A luta maior, nossa, é diminuir ao máximo esses estímulos para que eles possam estar mais confortáveis possíveis dentro daquele ambiente. Nós estamos indo agora para a segunda discussão, possivelmente será em abril. Está tendo uma emenda agora que vai reduzir isso para estádios e arenas com mais de 5 mil. Na sessão extraordinária de quarta-feira, novos vetos do Poder Executivo foram derrubados pelos vereadores. Na sessão extraordinária dessa quarta-feira, os vereadores derrubaram oito vetos do Poder Executivo a projetos de lei. Entre as propostas que agora vão à promulgação do presidente da Câmara do Rio, Carlo Caiado, estão a que cria a campanha Alerta Mulher de Prevenção a Doenças, a que institui a Política Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar e é que estabelece o Programa de Prevenção e Atuação Frente ao Assédio Sexual na Rede Municipal de Ensino. É preciso um programa de proteção que seja integral, que seja complexo, que seja multidisciplinar e que considere todas as condições das crianças para que a gente tenha uma garantia de uma educação inclusiva e que seja segura para todas as crianças e toda a sociedade. O Parlamento também rejeitou o veto ao projeto de lei que cria a campanha Fevereiro Laranja para o diagnóstico precoce, tratamento da leucemia e doação de medula óssea e é o que prevê a disponibilização de soro antiofídico e demais imunobiológicos em todas as unidades de saúde públicas da cidade. Na quinta-feira, o Parlamento aprovou sete projetos em segunda discussão e rejeitou quatro vetos do Executivo. A sessão foi aberta com a análise dos vereadores em regime de urgência de quatro vetos do Poder Executivo a projetos de lei. Entre eles, o que cria na cidade o programa Pequenos Atletas. Os vetos foram rejeitados e seguem a promulgação do presidente da Câmara, Carlo Caiado. Os parlamentares aprovaram em segunda discussão sete projetos de lei. Entre eles, o de autoria do vereador Márcio Ribeiro, que cria o programa permanente de treinamento e reciclagem para motoristas, cobradores e fiscais. O de autoria do vereador Marcelo Ará, que prevê o sistema de avaliação de riscos de incêndio nos bens imóveis novos ou antigos da cidade, e o que trata da valorização e inclusão das pessoas com deficiência, nanismo e doenças raras na publicidade institucional do município. Durante a sessão, também foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei de autoria da vereadora Tereza Berger, que cria o programa especial de acolhimento e pernoite de pessoas em situação de rua em estabelecimentos municipais. É uma das questões que mais afligem a população do Rio de Janeiro. O outro aprovado cria o programa Praças da Ciência na Cidade e é de autoria da vereadora Thaís Ferreira. Em seguida, os vereadores realizaram uma sessão extraordinária. O projeto de resolução, que acrescenta e modifica dispositivos do regimento interno e cria comissão permanente de relações internacionais, foi aprovado em segunda discussão. Também na quinta-feira, um grupo de vereadores visitou o Supercentro Carioca de Saúde. Dos recursos economizados pela Câmara Municipal de Vereadores ao longo do ano de 2022, 70 milhões de reais foram destinados ao Supercentro Carioca de Saúde. A Casa de Leis do município doou ainda mais 50 milhões a serem investidos na saúde do Rio, totalizando em torno de 130 milhões de reais em repasses. A gente faz essa doação, mas sinaliza também que o Poder Legislativo vai estar debruçado na fiscalização do funcionamento. Doze vereadores realizaram uma visita conjunta ao Complexo de Saúde Pública. A gente acredita muito que vai dar certo, a estrutura é muito boa. Eu estou impressionado com a estrutura, com a arquitetura, com a maneira como isso está sendo gerenciado. A população se integra, uma agonia que todos nós parlamentares temos nos nossos diálogos, discussões, que nós conseguimos ajudar com as clínicas da família lá atrás, com a doação, na gestão do presidente Jorge Felipe, eu era até vereador, na nossa gestão agora como presidente. A gente completa nesse grande centro. Na sexta-feira, a Comissão Permanente de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social discutiu a situação da tuberculose na cidade do Rio. A audiência foi realizada no plenário do Palácio Pedro Ernesto. Na pauta da discussão, a necessidade de ações conjuntas entre os governos federal, estadual e municipal para reduzir a mortalidade e a incidência de casos de tuberculose. O Brasil é um dos 90 países que mais sofrem com a doença. E o Estado e a capital do Rio de Janeiro são considerados maus exemplos nacionais. É uma vergonha. O Rio de Janeiro não pode estar nessa situação. O Estado do Rio de Janeiro é o primeiro em mortalidade e o segundo em incidência. Perdendo para Manaus e para Recife, isso aí. Não é possível isso. A capital tem 60% dos casos. Já fizemos a nossa parte, fiscalizamos. Fizemos uma lei que foi aprovada pelo prefeito para um plano municipal de tuberculose. Agora é preciso que a prefeitura entenda que ela tem que comandar, o prefeito tem que comandar os seus secretários. E não é só de saúde. É saúde, é de habitação, é de saneamento, é de educação, é de fazenda. A gente vai somar esforços às outras secretarias para conseguir colocar um ponto final nessa tragédia que vivemos no Rio de Janeiro. Veja agora quem foi homenageado pelo Parlamento Carioca esta semana. Na solenidade foi entregue o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto e também o título de cidadão benemérito ao empreendedor Fabiano Fonseca de Souza. A iniciativa é do vereador Marcelo Arar. Fabiano tem 20 anos de experiência na direção de casas de espetáculo. De hoje é uma forma de agradecimento do Poder Legislativo Municipal pelos milhares de empregos que o trabalho do Fabiano proporcionou ao nosso município. Muito feliz. Realmente não esperava uma surpresa dessa. Está representando aí a questão do entretenimento dentro do município do Rio de Janeiro. É prazeroso. Na solenidade foi entregue a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga à Tenente-Coronel da Polícia Militar, Marcilene Silva Braga. A iniciativa é do vereador Rocal. Eu acredito que receber essa honraria da medalha Chiquinha Gonzaga pra qualquer mulher tenha um significado mais especial ainda. Merece todo o nosso reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. E este foi o resumo da semana. Até o sábado que vem.